E um grupo de resgate se uniu para salvar uma baleia no Rio de Janeiro. O filhote da espécie Baleia de Bride ficou preso nessas pedras aí em Arraial do Cabo, na região dos lagos. Os resgatistas usaram uma técnica de pesca para retirar o animal. Com uma corda, eles puxaram a baleia até ela virar. O filhote se machucou um pouquinho, mas conseguiu voltar para o mar. Nessa época do ano, é muito comum ver essa espécie pelas águas de Arraial do Cabo em busca de alimentação e também de um lugar tranquilo para reprodução.